Fala, galera! Eu sou o professor Caju, e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 151 da prova do Enem 2010, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Jéssica, que escreveu um comentário aí no meu canal pedindo essa questão. E é uma questão de geometria espacial, uma questão que tem um teor bem interessante, porque ela fala de cálculo de volume, tem até uma pegadinha aqui no meio. Então é uma questão que a gente vai conseguir aprender bastante coisa. Fica comigo até o final, não esquece de dar o like aí embaixo e vamos lá, vamos aprender bastante agora. Então a Dona Maria, que é diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Então já temos aqui a informação importante, né? Quantas pessoas serão servidas. Então para fazer café para toda essa galera, a Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. Está aqui marcado, ó. A leiteira aqui é um cilindro, tem essas dimensões, né? Esse diâmetro e essa altura. E aqui os copinhos a mesma coisa. Então com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Galera, essa informação aqui é pegadinha, ó. Quem não interpretou essa parte não acertou a questão. Então informação mega importante, a gente vai sublinhar. E outra informação importante é que nós vamos encher a nossa leiteira de água, né? Para fazer o café. Apesar de ser uma leiteira, a gente não vai colocar leite nela, a gente vai colocar água. Nós temos que colocar o mínimo de água dentro dela para não desperdiçar. Então como é que a gente vai saber qual o mínimo de água que a gente coloca aqui dentro? A gente vai descobrir quanta água precisa para um copinho. Só que esse copinho vai pela metade. Depois que nós soubermos quanto de água precisa para um copinho pela metade, a gente multiplica por 20, porque são 20 pessoas, e a gente vai descobrir a quantidade total de água que a gente precisa. Então vamos lá, vamos começar olhando aqui então, ó. Qual o volume desse copo aqui por inteiro? Esse cara aqui é um cilindro. Então para calcular o volume de um cilindro, a gente tinha que saber a fórmula decorado, tinha que levar de casa, que é essa que eu vou colocar aqui em cima de azul. Sempre que nós tivermos um cilindro, a gente pega a área da base e multiplica pela altura. Então vamos lá, ó. Cadê a base desse cilindro? Vamos desenhar para ficar mais bonitinho, né? A base de um cilindro é um círculo que fica aqui embaixo. Então deixa eu desenhar aqui o círculo, a parte de trás que a gente não está enxergando, né? Só para ficar mais claro. Esse círculo aqui, ele tem diâmetro, olha só aqui, ó. Isso aqui não é raio, isso aqui é diâmetro. Diâmetro dele vale 4 centímetros. Então vou botar aqui, ó, D igual a 4. Como é que a gente calcula a área da base desse cara? Vou botar aqui, ó, a área da base. Porque a gente vai precisar desse valor para calcular o volume. A área da base, já que é um círculo, a gente calcula fazendo pi vezes o raio ao quadrado. Então vamos lá, ó. A área da base é igual pi. Quanto vale o raio dessa base aqui? Galera, se o diâmetro vale 4, o raio é sempre metade do diâmetro. Então metade de 4 é 2. Então, ó, 2 é o raio ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então é 4 vezes pi, a área da base. 4pi, a área da base. Já que é centímetros que nós utilizamos, né? A gente tem aqui uma área em centímetros quadrados. Legal, isso aqui é a área da base, mas a gente quer o volume. Então deixa eu até trocar de canetinha e vou calcular o volume agora. O volume do copo, vou até escrever aqui para ficar bem claro, ó. A gente está calculando o volume do copo inteiro. A área da base, 4pi. Vezes altura, que a altura é 4 também. Então como é que eu faço essa multiplicação? Aqui está multiplicando, aqui também. Eu posso alterar a ordem, né? Eu vou fazer 4 vezes 4 aqui, vai dar 16. E vou colocar o pi no final. Normalmente a gente coloca o pi no final para ficar mais bonitinho, né? Então o volume do copo é 16pi. O que, galera? Metro cúbico aqui? Não, né? Já que eu usei centímetros quadrados para a área da base e utilizei centímetros para a altura, quando eu multiplico centímetro quadrado por centímetros, eu tenho centímetros cúbicos. Beleza. Então encontrei aqui o volume do copo inteiro. Mas a gente não vai encher o copo inteiro. A gente vai encher pela metade. Então eu tenho que calcular o volume de meio copo. Então vou botar aqui, ó. O volume de meio copo vai ser metade do volume do copo, né? Se o volume do copo é 16pi, como é que a gente calcula a metade? Bom, tem gente que vê direto, né? É 8pi. Mas eu já recebi alguns comentários aí em alguns vídeos de gente que teve dificuldade de fazer essa divisão. Então vou fazer isso aqui, olha só. A gente tem que pegar o 16pi e dividir por 2. Qual que é a dificuldade que algumas pessoas têm? Acha que tem que dividir o 16 por 2 e também dividir o pi por 2. Mas não, galera. Aqui está multiplicando. Se está multiplicando, a gente só precisa dividir um dos dois. Tem que escolher um dos dois e dividir. No caso, o pi dividir por 2 vai dar muito trabalho. Então a gente divide o 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. E o pi que a gente não dividiu, a gente repete aqui, ó. Então o volume de metade do copo é 8pi centímetros cúbicos. Agora a gente sabe isso aqui, guarda. Agora a gente vai pensar aqui na nossa leiteira. Vamos calcular o volume da leiteira. Deixa eu pegar a canetinha azul para isso. O volume da leiteira vai ser a mesma fórmula. Área da base vezes altura. Vamos fazer direto aqui, ó, sem calcular a área da base primeiro, né? A gente faz tudo na fórmula para ficar mais agilizado. Então a área da base, de novo, é pi r². Quanto vale o raio nesse cara? Deixa eu fazer o desenhozinho aqui, né? Botei aqui no desenho para quem for tirar o print no final. O raio aqui vale 2, marquei, né? E esse cara aqui, ó, esse raio aqui é exatamente metade do diâmetro. De novo, esse 8 aqui, ó, a flechinha está indicando que é diâmetro, galera. Então o raio é metade, metade é 4. Só tinha faltado a unidade, né? Então vamos continuar. Área da base é pi r², então pi, raio é 4, então pi vezes 4². Já está aqui a área da base. Agora eu boto a altura, vezes a altura, que é 20. Então como é que a gente efetua esses cálculos agora? Vamos lá, ó. 4² dá 16. Galera, 16 vezes 20 dá para fazer de cabeça. Sempre que a gente tem uma multiplicação e um dos números tem um zero à direita aqui, a gente ignora esse zero. Então vamos lá, ó. 16 vezes 2 dá quanto sem o zero? 16 vezes 2 dá 32. Agora eu coloco o zero que eu ignorei. Sempre que eu ignorar o zero que está à direita aqui, assim, numa multiplicação, eu ignoro ele para facilitar a minha vida, mas eu tenho que colocar ele na resposta. E o pi agora, que eu não fiz nenhum cálculo com ele, né? Então deixa ele paradinho aqui, 320 pi centímetros cúbicos. Esse é o volume da leiteira. Galera, então como é que eu vou saber agora, ó? Eu olho para as alternativas e vejo que o que ele quer saber é quanto a gente precisa encher a leiteira. Será que eu preciso encher uma leiteira inteira? Ou encher duas leiteiras inteiras para conseguir servir essas 20 pessoas? Então para saber isso eu tenho que descobrir quanto de água que eu preciso para ter 20 meios copos, né? Porque cada pessoa vai ganhar meio copo. Então vou fazer aqui embaixo, ó. Botei aqui 20 meios copos. Agora, ixi, e o plural aqui como é que fica? 20 meios copos ou 20 meios copos? Eu acho que tem um plural aqui. Se vocês souberem, me digam aí nos comentários. Se tiverem errado, eu mostro para a galera. Então 20 meios copos vai ser 20 vezes cada um dos meios copos, né? Ou seja, cada meio copo tem 8π centímetros cúbicos. Então eu vou pegar o 20 e multiplicar por 8π. Vamos lá, ó. 20 vezes 8 vai dar 160, né? Como é que eu fiz? Eu pego 8 vezes 2, dá 16. E o zero que eu ignorei eu boto aqui e boto o π do lado. Centímetros cúbicos. Galera, então a gente precisa desse volume de água para servir todo mundo. 160π centímetros cúbicos. E na leiteira cabe 320π. Então a gente já consegue ver, ó, sem fazer cálculo, vocês conseguem ver que a gente precisa menos água do que cabe na leiteira? A leiteira cabe um número grande, a gente precisa de um número menor. Então a gente precisa de menos água do que cabe aqui numa leiteira inteira. Então olha só, a gente precisa mais de uma leiteira? Cinco leiteiras a gente precisa? Não, né galera? Então a letra eco não é resposta. A gente precisa de duas leiteiras? Mesma coisa. Não precisa. Precisa encher a leiteira toda? Não, a leiteira toda tem esse volume. A gente precisa de um volume menor. Então também não é a letra Charlie, que diz toda a leiteira. Na letra bravo, leiteira toda também. Então só por eliminação chegamos na resposta letra alfa. Encher a leiteira até metade. Não sei ainda, mas eu já eliminei as outras, já marco feliz e passo para a próxima. Mas vamos lá, como é que a gente sabe que é metade? Galera, 320 não é exatamente o dobro de 160? Então a gente precisa de metade do que a leiteira inteira comporta. Então a gente precisa só encher metade, porque 160 é metade 320. Quem não consegue enxergar isso aí, pode fazer uma regrinha de 3 da seguinte forma. Se eu encher a leiteira inteira, eu tenho 320π de água. E isso corresponde a encher a leiteira inteira, 100%. Só que se eu encher apenas o que eu preciso, que é 160π, quantos por cento eu vou encher? Se nós fizermos essa regra de 3 aqui, que é uma regra de 3 simples e direta, a gente vai encontrar que a interrogação é exatamente 50%. Então a gente só precisa encher metade dela e é exatamente o que está escrito aqui. Agora só para ficar mais completo, vamos ver o resto. Porque a leiteira tem um volume que é 20 vezes maior do que o volume do copo. Só para a gente entender se isso aqui está certo ou errado, né? Apesar da gente já ter marcado e já ter partido para a próxima questão. Olha só, como é que eu sei quantas vezes a leiteira é do volume do copo? Eu tenho que achar o volume do copo aqui no meu cálculo. Esse aqui é o volume do copo, galera? Não, né? O volume do copo é esse aqui, ó. Aqui não está falando o volume que a gente encheu, né? O volume de meio copo, o volume de café que a gente colocou ali de água. Não, é o volume do copo inteiro. Então vamos ver, ó. Se eu pegar esse volume do copo e multiplicar por 20, será que eu chego no volume da leiteira? Vamos ver, ó. 16 vezes 20 vai dar 320 com pi. Exatamente isso, né? 20 vezes, então o gabarito é a letra alfa mesmo. Beleza, galera? Então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês. que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.